Olá aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no curso. No vídeo anterior, você conferiu a importância do isolamento da superfície para você estar iniciando a aplicação da textura de efeito mármore. E é claro, esse isolamento foi feito com produtos de componentes acrílicos. Vamos estar falando então sobre a qual função de cada produto de componentes acrílico que faz toda essa diferença aí no final do nosso trabalho executado. Ok, enquanto isso vai aparecendo aqui nas imagens aqui abaixo a administração desse fundo preparador para a parede com uma pistola de textura projetada. Também é possível, dependendo da consistência. O fundo preparador para a parede, ele existe em duas consistências de base d'água, de diluição à base d'água, viscosa e aquosa. Viscosa, você pode até mesmo aplicar com uma pistola de projetada. Esse fundo preparador para a parede, ele tem duas funções. De preparação da superfície e de correção da superfície. Como assim? Se você tem uma parede nova, de reboco, você vai lá, aplica duas, três camadas de massa PVA, faz todo o lixamento dessa parede, remove o pó com uma vassoura, com um pano úmido, aí você vai lá, passa a mão nessa parede, está soltando ainda partícula de pó. O que você faz? Você vai mandar um latex em cima dessa parede? Se você fizer isso, o latex pode criar bolhas, porque as partículas estão soltas de pó. Aí a sua pintura começa a criar bolhas e você não sabe de onde está vindo essas bolhas. Por quê? Tem um monte de partículas soltas ali. Em alguns pontos pode acontecer isso, quando tiver mais pontos de partículas soltas concentrada. Cria bolhas na parede. Então você precisa aplicar o fundo preparador para a parede antes de você adentrar com o produto tinta. O que você faz? Aplica uma, duas de mão de fundo preparador nessa parede. O que ele vai fazer? Ele vai agregar, ele vai colar as micropartículas soltas dessa parede. E vai preparar uma base para que você adentre com o próximo produto nessa superfície. A função dele então é tipo uma cola. Ele cola mesmo, ele agrega todas as partículas soltas e além de contribuir com uma impermeabilidade dessa superfície. Ele auxilia como um impermeabilizante. Não é que ele é um impermeabilizante, ele auxilia. E veda ali, isola e prepara a superfície para um próximo produto a ser administrado em cima dessa mesma. Como um latex, uma pintura, uma textura que é o nosso caso aí dos efeitos marmorizados. E a outra função dele, como ela, ele prepara e corrige. Então, como eu disse, ele prepara desta forma e corrige caso seja uma parede que já esteja meia cansada pelo tempo. Aquela pintura já meia velha. Você passa a mão na pintura, está soltando também partícula de pó. Está meio que esfarelando a parede. Então, ele vai servir nessa função de correção. É claro que ele vai entrar naquela questão dele de cola, de aglomeração dessas micropartículas soltas. E preparar a superfície para um próximo produto a ser administrado nela. Agora vamos falar sobre outros produtos acrílicos, que é o latex acrílico. Para que serve o latex acrílico? Para pintar, para decorar ambientes. É uma pintura, é uma tinta melhorada, que tem uma concentração moderada, vamos dizer assim, de componentes acrílicos. Ela tem uma estabilidade maior no tempo, como sendo uma pintura da linha Standard ou Premium. Então, ela tem uma durabilidade, uma vida útil de 4, 5 anos até, com uma estabilidade nessa pintura. Pelos seus componentes acrílicos, entre outros. É uma tinta melhorada de uma linha bem diferenciada, se comparado com a linha econômica. E por último, a resina acrílica à base d'água. A resina acrílica à base d'água, ele é um produto de alta concentração de componentes acrílicos. Ele foi desenvolvido para impermeabilizar e proteger superfície, tais como telhados e pedras decorativas, principalmente. Então, ele tem essa carga grande de concentrados acrílicos. E ele é também indicado para proteger superfícies. E você pode pegar muito bem esse produto e adicionar dentro do fundo preparador e até mesmo do latex acrílico. Adiciona aí de 10 a 30%, ou seja, 1 litro de fundo preparador ou 1 litro de latex acrílico da linha Standard e Premium. Adicionado de 100 a 300 ml de resina acrílica à base d'água. Você vai potencializar o seu produto. Quanto ao gesso, tome um pouco de cuidado quanto a essa superfície. Hoje no mercado existem produtos específicos para você administrar em cima de paredes de gesso e gesso acartonado. Não vem ao caso desse curso. Então, vocês procurem se formar caso vocês tenham uma superfície de gesso. Mas eu já fiz esse trabalho em paredes de gesso utilizando desta forma. O fundo preparador de parede potencializado com resina acrílica e depois massa PVA, massa acrílica e deu certo. Mas não deixe de pesquisar aí caso vocês tenham interesse de conhecer produtos específicos para o gesso e queiram utilizar os mesmos. Combinado? 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 Obrigado.